A vida sem você não faz sentido Eu vejo tudo tão perdido Você pediu pra dar um tempo Mas tá difícil pra levar o momento A vida sem você não faz sentido Eu vejo tudo tão perdido Você pediu pra dar um tempo Mas tá difícil pra levar o momento Meu amor Preciso tanto de você Meu amor Não sei viver sem ter você Meu amor Eu quero tanto ter você A vida sem você não faz sentido Eu vejo tudo tão perdido Você pediu pra dar um tempo Mas tá difícil pra levar o momento Meu amor Meu amor Preciso tanto de você Meu amor Não sei viver sem ter você Meu amor Eu quero tanto ter você Eu quero tanto ter você Meu amor Preciso tanto de você Meu amor Não sei viver sem ter você Meu amor Eu quero tanto ter você Eu quero tanto ter você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto